Tu vais partir, em vez não choro, mas tens de ouvir o que eu imploro. Dos lábios teus jamais ouvi o que sonhei. Nos olhos teus jamais senti amor igual ao que eu dei. Mas por favor, me entendo embora, chama-me agora de meu amor. Eu teus jamais senti amor igual ao que eu dei. Eu teus jamais senti amor igual ao que eu dei. Eu teus jamais senti amor igual ao que eu dei. Tu vais partir, em vez não choro, mas tens de ouvir o que eu imploro. Dos lábios teus jamais ouvi o que sonhei. Nos olhos teus jamais senti amor igual ao que eu dei. Mas por favor, me entendo embora, chama-me agora de meu amor. Eu teus jamais senti amor igual ao que eu dei.